Nossa, então qual valor será necessário pra você trair? Entra do seu lar Você vira o terror, seu filme de comédia Isso é um traidor por trinta moedas Hoje eu vi nesse coral Tentos ou demônios? Se achar seu tom natural Esse campeão é venenoso Se eu já perdoei antes, perdoarei de novo Bebato meu sangue, comando meu corpo Deus e o céu são testemunhas Eu vou ajudar Tentos ou demônios?